Hi kids! Good afternoon! Let's start one more class. Let's pray first of all. Hello God! Good afternoon! Please bless us! Amen! Vocês se lembram que na aula passada nós conhecemos o Green Fish? Então, quando o Sam ganhou o Blue Fish e a Sue Yellow Fish, apareceu, nasceu um Green Fish. E aí nós fizemos essa tarefinha e nós descobrimos que se nós misturarmos o Blue, não é? Blue with Yellow, we can see the color green. Green! Yes! It's magical! Magic! Ok? It's magic! Magic! Can you see? Green? Very good! E assim acontece com outras colors, que no decorrer dos estudos de vocês, vocês vão aprendendo a mistura de cores, vai formando outras colors, né? Hoje a teacher quer falar um pouquinho dos numbers. Number one. One. Repeat. Vamos repetir? One. Two. Two. Three. Three. Four. 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 Three. Two. One. Perfect. One. Perfect. Além de nós vermos um pouquinho sobre os numbers que nós estamos revisando, né? Nós já fizemos isso lá na sala, no comecinho do ano, nós já falamos sobre os numbers. Nós também estamos sempre falando das colors, né? Yellow. 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 Essa color eu já conheço, teacher. Yellow. Yellow. Very good. Blue. 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 Yellow. Blue. Green. Green. Let's repeat. Green. Green. And red. 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 Pretty good. Então, agora nós estamos revisando four colors. Red. Green. Blue. Blue. Yellow. Excelente. Se na aula de hoje a gente conseguir falar os numbers e as colors, vai ser uma coisa muito linda. Já nós vamos fazer uma atividadezinha. Mais uma coisa que a teacher queria relembrar com vocês é a palavra boy. 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 Sam is a boy. Ben is a boy. Roy is a boy, too. Nós também vamos revisar a palavra girl. Girl. Boy. Girl. Girl. Sue is a girl. Sue is a girl. Lily is a girl. Katie is a girl. We have girls and boys. Perfect. Agora, a teacher quer que vocês façam uma atividade assim, ó. Não precisa pegar uma folha separada. Vocês podem voltar lá no comecinho do livro, ó. Tem a capa, né. Aqui na contracapa nós temos em branco, né. Se por acaso vocês tiverem escrito alguma coisa, daí vocês pegam uma folha e grampeiam aqui. Mas eu acredito que não. Nós podemos usar essa parte. Então, tem a capa atrás da capa. Atrás da capa, a teacher vai pedir aí com o auxílio da mami que vocês coloquem a data de hoje. Então, nós vamos fazer lá. Twenty-six. Que mês que nós estamos? No mês seis de dois mil e vinte. Embaçou a câmera. Oto. Isso. O que a teacher quer aqui? Olha que legal. A teacher quer que vocês escrevam os numbers. Então, vamos colocar lá. One. Two. Two. Quem não conseguir, a mamãe vai pegar na mãozinha e vai ajudar a fazer. Three. Four. Quem não conseguir fazer, vamos só falar. One. Two. Three. Four. Four. Embaixo, vamos fazer, ó. Yellow. Yellow. Yellow ball. One. Yellow ball. Two. Blue ball. Two. Blue ball. Three. Green ball. Green balls. Green balls. Three. Green balls. Já estou preparando vocês aí para o G4. E por último, nós temos o red. Four. Red balls. One. Two. Three. Four. Pretty good. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. Yellow. Blue. Green. Red. Olha que divertido, que fácil que foi estudar essa aula de hoje. Nós revisamos alguns números, algumas colors, o que é boy, o que é girl, não é mesmo? E usamos o próprio livro para montarmos uma atividade. Que legal! Agora tem mais uma atividade nesse book. Eu fico aguardando vocês me mandarem a foto dessa página aqui que vocês criaram, que é só de vocês. E também eu gostaria que vocês me mandassem um áudio, ou pode ser um vídeo, falando One. Two. Three. Four. Yellow. Blue. Green. Red. Ah, é tão fácil! Todos vocês vão conseguir, não é mesmo? Kisses! Bye bye!